Vai, me deixa em paz Ou, ou você está tão perto Me perco todo só com teu olhar Não, não tem história E nem mais jeito não dá pra parar Eu não sou assim Nunca deixo me levar por qualquer coisa Mais o quê? Mas essa mulher sorrindo levou tudo e foi embora Vai, me deixa em paz So, vó, vou voltar Vai, me deixa em paz Só, vó, vou voltar De uma vez, de uma vez Uma vez, uma vez De uma 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 Você Você Sei, eu sei que não é pra ser desse jeito Vai, me deixa em paz Vai, me deixa em paz Vai, me deixa em paz É, 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 é Obrigado.